Meu Deus do céu, era só você pegar o DPS, o seu imundo. Ué, quem que pegou o DPS? Agora o Pox pegou. Merda. Deixa eu jogar a Diana então, vai. Deixa eu jogar a Diana de suporte. Sabe o que acontece? Deixa eu explicar pra vocês. Fala, fala, fala. Os caras aí, ó. Ai, eu sou fodão. Eu vou ficar estampando a live pra ficar matando eles na live, porque eu sou fodão. Sabe o que acontece quando você faz isso, meu truta? Tem 1500 pessoas assistindo a live na Twitch, mais uma caralhada no YouTube, que vai ver isso ao vivo e vai desistir de jogar o jogo. Aí você vai continuar jogando só quando tiver streamer pra você snipear, porque ninguém vai querer jogar o game. E aí você vai chorar que não tem ninguém pra jogar, porque você ama esse jogo e você quer jogar com as pessoas, só que ninguém cai contra. Por quê? Porque você desanima 1500 pessoas de baixar o Overwatch e jogar na casa deles. Seu retardado. Crevinho, crevinho. E digo mais! Crevinho é só sabedoria, né, mano? E vou falar pra vocês... Fácil, que eu vou fazer essa essa sua. E vai ficar nação. Não, não é essa. Ele diz que eu sou pr exemplo. COMBO, FUCK! Sorry, I can't stand doing this shit. I literally can't. Steal Series Prime. It's not out yet, I guess, but they sent me one, which, you know, they just literally sent me it. There's no obligation, no contract, you know, fuck Steal Series. I can say whatever, but that being said, it's pretty cool, so I like it. So I take that back, actually. I'm so sorry about it. Fjorda? I'm fjorda. I'm fjorda. I'm fjorda. I'm fjorda. I'm fjorda. That's me! I'm women! That's... I'm women! ... ... Ah, Kabi. Nice! Nice shot, nice shot, that's crazy! What? Give me a mana? Give me a... Give me a- What? I did not expect that one. Can you touch our... I'm touching, I'm touching I'm dead on the left Dope C9 I'm up left Stay point, stay point 1 more up To fade away, Ekko's trying to get picked Von gets to pick on the turn, however that's hot Might be able to swing the teamfight Nice middits Trissac, trissac, trissac Ah no 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 no, I'm dead, I'm dead Voidu top right Eeeeh, 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 Eeeeh Eeeeh, 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 Eeeeh You on Brig? You staying Brig? They do Do you want me to bet? Alright, bet he might post a tab 7 Alright, get ready, before the fight starts we're gonna EMPs Let's go man Fucking retard Oh, I'm so mad I'm so mad Hello guys Today I'm gonna review This anime She looks like me I got another monkey after tram Oh my god, I'm gonna Help me, team Oh my god Send us somebody Send us somebody Send us somebody That man What am I in that guy? Wisdom 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 Hey, I'm curious Fila's de meia não, onde está ela? Fila'u, pressa FRW. Fila'u, pressa FRW. Fila'u. Fila'u, pressa FRW. Fila'u, pressa. Fila'u pressa FRW. Fila'u pressa FRW. Ah, mas eu vou ver que eu tenho que ver? Ah, eu não me engano. Ah, xxx... Isso é um maldito. Ah, xxx... Ah, xxx... Ah, xxx... Não tem nada, xxx... Ah, xxx... Ah, não tem nada! Ah, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ata, vai lá, vai lá, vai lá. Quintão! And they want to shut down Pendrix. HARD! Like if one person, oh is that, A boop off the side, From pay1, fan1! Good grief guys! You've gotta be watching these highlight videos, Because that one is an old, old, old trick! Okay, that's a wonderful analysis... But there was plenty of times, where... We're trying to take high ground, and we're just getting shit on, Because i have snipers, yeah. Okay, well what do you want me to do not push the cart, e eu chamo para você para virar e eu não me engano você literalmente não reagiu você não sabe, você não sabe você não sabe, você sabe, você sabe você sabe, você sabe, você sabe, você sabe e aí você está de siga e aí você complained e aí eu estou em sua mic o que você quer? meu pai, meu amigo, meu amigo eu não sou de um dos então, por favor, não me engano e eu preciso de você para realmente analizar o jogo e play como um tank porque essa é a role que você queiuu eu vou happily smoke after this game porque você fez me so stressed out, você tem que assistir no spawn room ou no whatever the fuck você tem que fazer meu amigo, meu amigo, meu amigo eu já disse o que eu disse listen just listen stop talking for once in your life e listen this this dude, why the fuck I'm sorry I'm sorry you know do you not know who he is what are you saying he's really good on Varos as well it doesn't fucking matter that he can get on that shut the fuck up I couldn't care about the matchup in me right now oh no you could at seriously you think I give a fuck on your face play the fuck hey shut the fuck up stop complaining just suck the fuck back up AHHHH a AHHHH Oh my god, what was that? What was that bomb? Tracer on left, no stairs. Oh, I don't need to leave. I was already there. Oh... 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 Oh 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 oh... language eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho E E E E E E E tenho o AAAAAA! AAAAAA! AAAAAAA! 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 apatraAMn. AAAAAAA! Learn from your mistakes man! Shut up! This is why your not GM yet. DUDE, the hitbox! You guys said that there was no influence He fucking lied to me They'll be back One day they leave and they never come back again This kid's got daddy issues I knew it I fucking knew it Your dad left I knew it